Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados. Vamos esperar pra ver. Confiram a escalação do Tricolor, o São Paulo tá pronto pro jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. A equipe armada no 4-4-2, uns olham no 4-4. A equipe armada no 4-4. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Moreno. Samaris. Comba limpo pra acabar com a festa. Como já aponta o nosso gráfico, olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Ele não segue aquela regra de procurar o passe fácil, não. Ele tenta sempre o difícil e acaba desmontando a marcação quando acerta. Chega, domina, fica com a bola, tá marcado. Slimani. Bola boa, boa bola na enfiada. Prende a bola, espera a brecha. Luciano. Toque errado, devolve a bola. Sobra toque de bola, o que falta é espaço, tem que ter paciência. procura. Procura o espaço ainda pra jogar. Na trave. Mas o jogo tava parado. Impedimento marcado. Luciano. Aperta o goleiro. Tava cara na cara e ele fez isso aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum pro goleiro. Luciano. Defendeu, atenção, tá em jogo. Nananina não, não deu em nada. É falta. Jogada dura. Jogadores pedem amarelo. Vem chegando bem pra ataque. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Que chance, pra fazer. Matam, ataque afasta o perigo. Samaris. Vai descendo, ganha campo. Antecipe, quarta na área. Os números confirmam que a gente tá vendo. Vilenio, o jogo tá abrigado. Com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0x0 até aqui. É, Caio. Mas gol que é bom. Hã? Hã? Olha só. Não saiu. Tá em jogo. A jogada é boa. E ele bateu. Que chance claríssima de abrir o placar, ô Caio. Tinha que fazer. Não pode perder um gol desses. loss. Mas, na hora de ganharça do acelar, Sivala, Sivala... Dominou o cruzamento Tem marcação Escanteio tudo igual Olha a chance do gol aí Vem a batida do escanteio na área Pra fora a cabeçada passa Junindo quase quase Caioba Pegou firme, de cabeça Tirou tinta do travessão Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo O cruzamento veio curto Mandou na defesa Vão descendo Chance de contra-ataque Calbote pra ficar com ela Se tem campo ele carrega Faz o desarme Cede o arremesso Chega pra desarmar na área Luciano Cara a cara pra fazer Atento no lance Intercepta e mata o ataque Luciano É pra desempatar a tensão A bola sai na linha de fundo Escanteio pro São Paulo Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Tava faltando chance Pra passar a frente no placar Mas tá aí o escanteio A torcida acordou Bateu curto por ali mesmo Mantém a posse Segue buscando um espaço Gol Tá aí o replay do gol Começa com uma bela bola Alçada na área E com marcação e tudo A finalização saiu Foi muito bem Pra encontrar o espaço Na hora de bater no gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Slimani O time toca Quem tem a bola Duas, três opções Pra passa Eles vão de pé em pé Dão um espaço E ele vai conduzindo Toca no Lucas Direto pro gol Gool Pra aumentar a diferença São dois de vantagem Agora no placar É o gol da tranquilidade No replay Dá pra ver bem Como ele soube Encontrar o espaço Pra fazer o gol Foi muito bem no lance Não tinha como pegar Essa bola dali Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima Pra recomeçar o jogo Dois a zero No placar Rouba limpo Pra acabar com a festa O segundo tempo Se encaminha pro final Que vitória é essa Festa na arquibancada Caioba Foram claramente superiores Segundo tempo Dez minutos Dez minutos finais De tempo regulamentar Quero ver Conduz na moral Pro ataque O ataque Vinha com perigo A defesa retoma Luciano Bom corte Leu bem o lance Bola com o Luciano Foi esperto Se antecipou bem E cortou Fim de jogo Três pontos Na conta Diante da galera Essa vitória Com dois gols De vantagem Deixa pouco espaço Pra questionamento Atuação super convincente De todo o time Caio, Caio Manda ele Pro fantástico Caio Vilani Eu gostei Do que vi hoje E não falta motivo Pra sair de campo feliz Vitória E gol marcado Bela apresentação Dgerei E gol marcado Glória Boa 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 Boa